Música 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 Vou aguardar ele, Tio. Diga o cabelo! Diga o cabelo, amor! Ele pegar a boca agora! Diga o cabelo agora! Oh, meu Deus! Não há nem caramba. Isso! Seguimos. A ver, não, não. O que você faz? Não! O que você faz? Não, não é que vai ficar assim! Não, pode ser verdade, é verdade, de verdade. Quero, vai ser verdade. Quero, seu amor! Vai, Gatão, pelo chão, Gatão! André, vai caindo! Olha o que você faz! Arrula! Eu vou te chamar com vocês, hein? O que você faz? Faz o seu amor! O que você faz? Tinha quecia ela. Cuidada em mim meu moleque. Escuta É...